Opa, olá, olá Aí rapaziada Tô aqui agora Pra fazer um vídeozinho Difícil 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 Olha o pato Mano, tô muito cansado Acho que eu não dormi essa noite Deixa eu ver Agora eu vou ver Caiu na treta, caiu em meio do meu na treta Vou cair aqui Porque essa parte Eu tô jogando esse parte aqui agora Mas, agora, tudo isso Eu tô com a massa 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 Tá, não sei Tá, não sei Tá, não sei Mano, a Garena arrancou o bagulho de matar no paraquedos Nunca era bom ele matar no paraquedos Nunca foi Até quando a Garena arrancou Quando ela arrancou Eu virei próprio Ele matando no paraquedos Rapaziada Esse cara tá caindo assim Eu sou simplesmente gentil Achando que eu tava dando, dando Estou dando, caralho De dando Que tá dando, dando Que tá dando, caralho Não tinha bem aqui o negócio Vou jogar o que não precisa ir fora aqui Eu nem lutei direito a parte A parte que tem mais tem que estar atento O que tem que estar atento Eu não consigo subir aqui, rapaziada Eu não consigo subir, mano Mas é isso Na fluxo Aqui também Eu não consigo subir aqui Eu não consigo subir aqui Eu não consigo subir aqui Creio que amanhã eu tenho que aprender a falar agora O que? Olha a minha Mano, tô muito triste hoje Também Porque eu não consegui dormir direito Na verdade eu não queria dormir Não sei se eu tava na ideia Que eu ia tratar de ir Hoje não ia não Fiquei platinatês É mole Vamos sair, vamos ver Tem que montar pra não lutear Só digo uma coisa Preciso de comida Minha mãe Eu não quero fazer comida O que que nós tá, rapaziada Aí Eu mando aquele rap lá Na verdade Noi Que eu não sei se tá Eu colocaria aí O rap Mas eu não sei se tá Colocar Não sei Sou burro pra caralho Então nós tá aqui Vamos aqui Só jogar Suaveira Suaveira demais Tem esse MP40 aqui Bala demais MP Pegou aquele parte do Egito Então Peguei Ah, pô As coisas acharam que era MP40 não Que lançaram uma sorte Não 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 tem quantas Compre esse negócio não Sério Sou rico Acho que eu vou dar uma sorte Não Sou besta não Só compre coisa Que eu tenho certeza Que eu vou ganhar Então Conseguiram bugar Bem bugado O bagulho aí De ganhar Mas você precisa De um bipode Tudo que eu pedi Meu Deus Isso, vem Falhaço Trouxa Tome capo Tome capo Pede Isso aí Ficou até tonto Ficou tonto 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 Igual um tonto Cê é louco Cachorro Cê viu as capas Rapaziada Vou clipar E postar Isso aí Vamos naquela casinha Ali Agora vou de carro Melhor de carro Cê é louco Vou postar nos estatu Que o povo vai babar Que capa Lúcia Acelerou Vamos cantar nas pães Vamos perder E o que E vamos 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 Esse povo aí Que deve ter Vocês viram Que a calça A calça Vai de graça Vamos dar de graça Vocês viram Esse povo que gastou 40 mil de rio A arena vacilou Demais Os caras gastaram 40 mil de rio 50 mil de rio Eu vi o clipe Do Aguato Lá Meu Deus O cara gastou Muito de dinheiro Foi ganhar Uma calça Só Uma calça Uma calça Só Uma calça Você é doido Agora os caras Vai lá e dá De graça A calça De graça De graça De sacanagem Ela morreu já Caralho Tá Já mataram Já mataram Já mataram Também Tá Pega Vocês estão vendo Isso aí Eu vou morrer Também Você não ficou esperto Cadê o cara Que está matando Todo mundo O louco O cara matou Os dois Ali na botina Cadê Olha o pinto Olha esse Pinto Você é louco Eu vou nem mexer Sabe por que Que não Eu vou Como está Ele faz Não sei o que É real Com Acelera aqui Acelera Não acelerava Acelera Porque eu vi ali Olha Aquele Outro Hoje eu tenho uma bala Tão gostosa De lança Eu tenho medo Gravando Eu tive a barba Eu estava ali E tem gente na casa Vou me metalhar A casa de granata Puta O que What What Vocês viram isso Tá bom What que eu achei que ele ia voltar tinha voltado né eu falei é voltou pois o o escala tem como a sua o que ele tava aí oi 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 oihar oi 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 Desenho, que delícia. Adoro como pegar desenho no circo. Pelo circo, ó. Sol 15k. O cara vem desse aqui, ó. Tem um cara ali. O cara vem desse aqui. O cara vem desse aqui. Tem, 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 tem. Mané, insano. Vou tá aqui tranquilo, sabendo que quem entra na casa... Eu tenho muita mina. A verdade é uma sete, né? Tem mina pra que eu fiz. Quando tu tá em paz, o ping ainda tá subindo. Mano, me fala por quê. Por quê? Não tem por quê. Ó, agora eu falo o seguinte. Vou dar piadinha. Era uma vez, um passarinho, que chamava Relan. Toda vez que chovia, Relan piava. Caralho, mano. Isso aí foi que se matar. Se liga nessa agora. É... Onde o Manco foi comprar um pé? No busca pé. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Vai dando esse cara aí. O que é isso? Vocês viram? Onde o Manco... Maravilha. 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 Nossa. Olha o pingue. Nossa. Está travando demais o porra. Pelo menos. Fiquei bom. Bem pontuado. Esse cara estava com a katana abençoada no cu. Se viu que o tango pegou na katana, veio com ele ter matado ele ali. O cara não tem nem a condição de virar lá em baixo, o cara que matou ela para filho. Boa, garoto Aí, rapazada, é isso, então Morri aí nessa porra Eu vou embora Por que que eu vou embora? Porque assim Não posso fazer Ah, esse cara chama, mano Esse cara chama modo clássico A equipe O cara chama eu modo clássico Eu não quero jogar modo clássico Jogar rank Aí eu monto pra ele no grupo Rank, bota rank Vai lá Cagou, cara, cagou Continua bugado Não bota rank E eu tô puto Porque, olha isso, mano Minha Laura Tem que prever o 4 Olha aqui É 4.500 Eu tenho 4.994, velho Falta 6 de ouro Sacanagem Esse aqui Vamos aceitar aqui Então é isso Falou, rapaziada Tchau Agora eu tenho que vir aqui Com o que eu paro essa porra E eu tenho que vir aqui